Acabessa esse jantar, o Josué, acabessa esse jantar A vitória é garantida por regulação E quem não acredita vai ter que ver Na tua vida tem o Jeová direito Quem não acredita vai ter que ir para Na vida dele tem o Jeová direito E quem não acredita vai dizer assim Na vida dele tem o Jeová direito Quem não acredita vai ter que ir para Na tua vida tem o Jeová direito O Jeová, vou atravessar Tua cabeça esse jantar, a cabeça esse jantar 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 Tudo eu quero dar, vai dar mais do que Viva, vai ter que ter, que viva, tem o seu amor E esse tipo é mais equivo Na tua vida, tem o seu é baixar Eu tenho o seu mar 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 É seu mar, é seu mar Não tem ajuda, não tem ajuda Arrapa, 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 arrapa Arrapa, arrapa Arrapa, arrapa Tu vai atravessar A nossa certeza é o que eu te ver O que foi que eu te machucou Eu vou fazer Meus camisetas Que eu já quero Me curtir Quem foi que te perdi Quem foi que te machucou Eu vou fazer Vou visitar o rei do bar Quem foi que te perdi Quem foi que te machucou Eu vou fazer Eu vou chorar Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Puxa... 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 Esco! Eu já chamei, eu queria ver, eu fiz o amor. Esco! A volta a subir a mão. Esco! A lição! Esco! 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 Música Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.